O projeto em discussão proíbe motoristas de ônibus a praticar dupla função. Em 2005, cobradores foram extintos com a promessa da empresa na diminuição nas tarifas. Até então, o Sindicato da Categoria e Câmara de Vereadores vem buscando soluções para livrar os profissionais do acúmulo de funções que vem prejudicando os trabalhadores e passageiros em caso de acidentes que já aconteceram. Alguns motoristas gostaram da ideia. Vai tirar um peso da nossa cabeça, muito mais fácil, porque dirigir, cobrar, dar informação, descer cadeirando, subir cadeirando, era muito complicado. Então, espero que se acontecesse aí mesmo, vai ficar muito mais fácil. Outros ainda têm dúvidas sobre o projeto. Os profissionais ganham uma bonificação para fazer a função de cobrador. Se caso acabar, podem ser perdidas. Porque se for para perder, aí vai prejudicar a gente, né? Os vereadores têm que ver o lado da gente também, né? É estressante o trabalho de vocês no dia a dia? Bastante. Muito estressante. Mas a gente depende da empresa, do trabalho, então a gente tem que correr atrás, né? Porque para a gente seria bom ou cobrador. Porque dá muito acidente, né? A gente tem que parar, cobrar, perde muito tempo. Para sair, você tem que ter atenção para não preensar para pessoas idosas, não derrubar. Então, o cobrador seria mais útil para a gente. Também foi aprovada a proposta idealizada pelo vereador Carlos Maliusi, que obriga a TCCC a extinguir a diferença do preço na tarifa paga em dinheiro e no cartão. Atualmente, os passageiros pagam R$ 2,55 na passagem com o cartão eletrônico e R$ 3,00 em dinheiro. O projeto aprovado na Câmara proíbe a cobrança de valores diferentes, estabelecendo a tarifa única. Diante das várias conversas, dos vários debates e depois uma audiência pública liderada pelo Ministério Público do Trabalho, nós aí fundamentamos o nosso projeto e aí, com a aprovação dos 15 vereadores, ontem nós tornamos real a possibilidade de proibir a dupla função. Se um cidadão comum não pode dirigir e atender um celular ao mesmo tempo, que isso é justo, é assim que tem que ser, muito menos um motorista de ônibus, de transporte coletivo, que transporta dezenas de passageiros e tem, além da atenção disso, ainda tem que fazer o cobrar, fazer o troco, quer dizer, não tem lógica isso. Sabe que em 2014 isso é cartão, o motorista não vai mais pegar dinheiro? Não, não fiquei sabendo. Você acha que é mais fácil ou difícil o motorista não aceitar mais dinheiro dentro do ônibus? Eu acho mais fácil, pra ele, né, não aceitar mais o dinheiro. Pra população fica como? Eu acho que facilita, né? Pra nós que trabalha, né? Só o cartão é bem mais melhor, né? É mais encontro. É muito mais encontro, né?